Situada em Aljustrel, a casa onde Lúcia de Jesus nasceu e viveu a infância pode ser visitada a partir desta sexta-feira, após oito meses de trabalhos, de requalificação e uma nova museografia. O espaço apresenta, sobretudo, as vivências de Lúcia na sua infância. Estamos naquilo que, do ponto de vista da museologia, chamamos de uma casa-museu. E, sendo uma casa-museu, aquilo que o museólogo tem de fazer é percepcionar o espaço, aprofundar aquilo que este espaço significa, entender o espaço na sua diacronia de utilização, no tempo que teve de sucessivas utilizações, e fazer aquilo que eu defendo que deve ser feito nestas casas, nas casas-museu, que é o que eu chamo de museologia do silêncio. Procurar cada recanto na sua materialidade, a partir do mobiliário que nos chega da época das aparições, o mobiliário que foi sucessivamente acrescentado nesta casa e que continua a ser importante para a caracterizar. Olhar para esta casa na expectativa daquilo que os peregrinos também aqui querem encontrar e é, de facto, a casa da Lúcia, mas não da Lúcia Doroteia nem da Lúcia Carmelita, mas sim da Lúcia da infância. A Casa Museu mantém a configuração de uma residência rural dos finais do século XIX e início do século XX. O público pode visitar os três quartos, a cozinha, a sala do tiar, a arrecadação e a casa do forno.